O problema não é quem você é. Nós somos o que nós lemos, o que nós vemos e com quem nós andamos. O problema é com quem o Bolsonaro passou a andar. Esse é o problema. Bolsonaro, pra atender o mercado, vem com Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda. Paulo Guedes atende o mercado internacional. Paulo Guedes leva o Bolsonaro nos Estados Unidos pra conversar com a família Rockefeller. Paulo Guedes leva o Bolsonaro no dia 5 pra conversar com a família Marinho, junto com o João Marinho, que é filho do Marinho, rei de globo. Foi lá. E no dia 6 acontece o que aconteceu. E eu pergunto, quem é o vice de Bolsonaro? O vice de Bolsonaro é o Mourão. Mourão é maçom declarado. E Bolsonaro, da senhora? Bolsonaro é maçom? Eu não acredito que ele seja maçom. Mas ele anda no meio dos maçons. Ele tem amigos maçons. Ele frequenta o meio de maçons. O problema é que o senhor vice tá lá dentro da maçonaria. Que maçonaria é essa da senhora? É aquela que tá sempre teve no poder da nossa nação. É aquela que prega liberdade, igualdade, fraternidade, só entre eles. E o povo tá morrendo. E o povo tá sofrendo. É aquela que prega o que tá oculto. Deus não está em nada que é oculto. Deus traz à luz todas as coisas. Isso vai cair por terra. É aquela que tá no poder desde que Brasil é Brasil. É aquela que nós ainda não atingimos a liberdade. Mas nós vamos ser libertos. E aí eu me preocupo. Me preocupo sim. E tô orando aqui pelo irmão Bolsonaro. Me preocupo e oro pelo irmão Bolsonaro. Porque o que está por trás de tudo o que tá acontecendo? Por quê? Porque o que tá por trás disso tudo? Deus vai revelar. Deus vai trazer sinais. Deus vai mostrar pra você. Sabe o que acontece? A partir do momento que Paulo Guedes se aproxima de Bolsonaro, começa a mudar suas posições. Começa a mudar posições como, por exemplo, o voto da reforma trabalhista. Eu sou contra. Ele foi a favor. Por que que ele foi a favor? Ele não iria a favor. Olha o passado de Bolsonaro. Bolsonaro nunca fez isso. Bolsonaro hoje é a favor da reforma da Previdência. Ele nunca foi a favor disso. Por que que agora ele tá sendo a favor disso? Bolsonaro nunca foi a favor da privatização de entregar Petrobras. Por que que agora ele tá sendo? Ele tá sendo pressionado por alguém. Tão pressionando ele. Encostaram nele. Tão sugando ele. As pessoas que estão em volta dele estão envolvidas com nova ordem mundial, com maçonaria e com os iluminatis. E levaram ele pra pedir bênção lá nos Estados Unidos pra família Rockefeller. Tá arrependido em nome do Senhor Jesus. O que querem com o Bolsonaro? O que tão fazendo com o Bolsonaro? Um homem que eu conheci dentro do Congresso Nacional com pureza e com verdade. Mas que tem políticas que eu não concordo. Que a gente tá mente de liberar arma. Não, eu sou contra isso. Mas só que é um homem que sempre se posicionou de forma contrária a muitos lá dentro. O meu problema é que quem cerca Bolsonaro? Quantos que pera e pensa e observe como é que tá a reforma do teto? Por que que ele foi a favor da reforma do teto que para o país durante 20 anos? Ele nunca se posicionou dessa forma. Olá, Jair Bolsonaro. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa FELIC, representaria ao final de um ano uma economia de 36 bilhões de reais. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa FELIC, ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para o jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o que. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como da tribuna da Cama, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Esse compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do... Olha lá, ele tem mais de 30 anos de vida pública, pega as votações dele toda. Depois que ele conheceu esse grupinho aí, ó, esse grupinho do poder, essa elite que está escravidando nosso povo desde sempre, mudou o posicionamento dele. E eu não concordo com isso. O nosso povo vai ser liberto para a honra e clora do seu Jesus. Foi Bolsonaro, aconteceu. Dia 5 que ele foi na Globo. Dia 6 acontece o que aconteceu com o Bolsonaro, a infelicidade do que ocorreu. E no mesmo dia 6, eles já estavam se levantando para botar a igreja, para votar em Bolsonaro. Todos ali, ó, vamos, vamos. Eles estão envolvidos com maçonaria e com a ordem mundial. Quem vai te responder, não sou eu não, é o Espírito Santo de Deus. Nação brasileira, acorda, tu que dormes. Cuidado com esses pastores que estão envolvidos com maçonaria, dizendo aonde que uma postura de homens, eu não conheci, eu não tenho conhecimento da palavra. Por isso ele peça nisso. Libera armas. O que é isso que libera a arma? Onde é que Deus está nisso? Onde é que Deus está nisso? Está repreendido. A arma que Deus quer que libere é a Bíblia, é a palavra de Deus. Adora, adora, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Aqui, ó, essa é a maior arma. Esse é escudo, essa é a arma, essa aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar.